Olá, eu sou Guilherme Mendicelli, presidente da Fundação Cultural de Jacareí e estou aqui para falar um pouquinho sobre a nossa inscrição no edital da Retomada SP com o Festival do Blues aqui em Jacareí. O Festival do Blues já está na sua nona edição, então há várias edições que ele já acontece aqui na cidade. É um festival muito querido, muito famoso, não só aqui na cidade, como no Vale do Paraíba como um todo. Os amantes do Blues sempre costumam nos prestigiar e é um festival que reúne grandes nomes do Blues internacional e também nacional. Infelizmente, com a pandemia, nós tivemos restrições na realização dessa festa e nós temos certeza que participando e sendo selecionado e contemplados pelo edital da Retomada vai potencializar ainda mais o retorno do Festival do Blues aqui na nossa cidade de Jacareí. Jacareí é conhecida como uma cidade do Blues já há algum tempo por esse movimento do Blues. Todo mês, Jacareí realiza o Clube do Blues, que é um encontro de amantes do Blues com grandes atrações. E o festival tem esse poder não só de movimentar a cidade, de ser esse entretenimento e essa identidade do Blues que foi se formando de acordo com cada realização, como também atrair diversos turistas para a nossa cidade, onde visitam Jacareí, conhecem Jacareí, através da música, através deste festival que une muitas coisas boas. Não só as grandes atrações, que acaba sendo um grande atrativo para o município, para os turistas e quem contempla o Blues, como também para as outras dinâmicas da festa, como feiras gastronômicas, como o festival também da cerveja, Jacareí, que é considerada terra da cerveja, unindo e transformando a nossa cidade nesse grande polo e nesse público que tanto contempla, não só o do Blues, do Soul, do Rock'n'Roll, mas a gente consegue, fomentando e potencializando este festival, trazer uma grande oportunidade para a cidade. É por isso que a gente escreve o nome de Jacareí e espera ser selecionado no edital Retomada SP com o Festival de Blues de Jacareí.